Olá pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarinhas da GS Educacional e hoje eu vou falar um pouco aí sobre técnicas de negociação que você pode aplicar no seu dia a dia ou até mesmo também nas relações da área de comércio exterior. Então primeiro eu vou falar um pouco sobre técnicas de negociação de uma forma geral e depois eu vou falar um pouco relacionado com a área de comércio exterior para quem também estiver negociando com empresas, pessoas em outros países. Primeira coisa, o que é negociar? Negociar então, a negociação só vai acontecer quando existirem interesses conflitantes ou divergentes. A gente não negocia nada que não exista interesses divergentes ou conflitantes, porque nesse caso aí existe um consenso e entre as partes, se existe um consenso, não precisa de negociação. Então nesse caso aí já está resolvido. A questão da negociação também, que a gente tem que entender, é que ela acontece em todo momento da nossa vida, em vários níveis. Por exemplo, você está dirigindo um carro, aí você quer passar para a direita, você dá seta para a direita, o carro que está lá ao seu lado, ele pode tanto deixar você passar ou como ele pode acelerar. Então é como se estivesse acontecendo ali o que? Interesses divergentes, conflitantes. E para você conseguir negociar, o que seria um processo de negociação aí no trânsito? Você dá uma seta, você dá uma buzinada e a outra parte ali ela pode ceder ou não. Então a gente pode observar que o processo de negociação acontece o tempo todo. Vamos supor, você e a sua família, vocês estão querendo viajar para a praia. Aí vocês vão definir, ó, a gente vai para a praia de carro, vai de avião, eu quero ir para essa praia, eu quero ir para outra, eu quero ir para esse estado, para essa cidade. Na hora que existe então interesses divergentes, conflitantes, iniciou um processo de negociação entre vocês. Vamos supor, você vai na loja, você quer comprar uma camisa, né, você quer negociar o preço da camisa. Então aconteceu já um processo ali de negociação. Na área de comércio exterior, por exemplo, você vai estar comprando, né, de uma empresa lá na China, por exemplo. Aí você quer negociar preço, forma de pagamento, prazo de entrega, o incoterm que está sendo utilizado. Então vai acontecer também um processo de negociação. Você vai lá no banco, você quer diminuir o custo da sua tarifa bancária, vai acontecer um processo de negociação. Reunião de vizinhos, vai acontecer um processo de negociação. O pessoal quer aqui fazer uma reforma, por exemplo, quer determinado item, né, na reforma. Então toda vez que a gente está negociando, está lidando com pessoas, de qualquer forma que seja, se existem interesses conflitantes ou divergentes, por qualquer motivo que seja, então está acontecendo ali também, ao mesmo tempo, um processo de negociação. E mesmo que você conheça as técnicas de negociação, seja um bom negociador, não quer dizer que a negociação vai ser concluída com sucesso. Porque existem pessoas, né, que o processo delas de negociar são processos que ela só pensa em si mesma, ela não pensa no próximo. Ela só está querendo tirar vantagem e quanto mais vantagem ela tirar, melhor. Então isso aí gera um impasse. Então mesmo você conhecendo técnicas de negociação que possam te ajudar a eliminar ou reduzir os impasses, dependendo de quem seja o outro negociador, pode ser que você não consiga um resultado favorável. Então não é garantia que você conhecendo as técnicas de negociação, você vai conseguir negociar aquilo que seja favorável. Então, por exemplo, uma vez eu fui numa loja e eu perguntei o seguinte, se eu levar cinco camisas, qual que vai ser o desconto que você vai poder me oferecer? Aí a menina da loja falou o seguinte, eu não dou desconto nenhum, não interessa se você vai levar uma camisa, cinco, vinte, eu não vou te dar desconto nenhum. Então, naquele caso ali dela, ela estava intransigente, a loja ela não quer aplicar desconto. Agora o que que acontece? A empresa, né, que é aquela loja ali, ela acaba perdendo uma oportunidade de fazer uma venda maior. porque se eles se colocam numa situação inflexível, de impasse, que eles não abrem mão, pode ser que você perca aquela venda, tá? Então assim, e pra você, uma técnica que eu gosto muito de utilizar também, que funciona muitas vezes, é você colocar a condicional, você colocar assim, se eu fizer algo, então você abre mão, você também me concede alguma coisa? Porque pra negociar, a gente também tem que ceder, né, em alguns momentos, e a outra parte também. Porque se a outra parte tá inflexível, ela não quer ceder em momento nenhum, então não vai ter negociação. Aí cabe a você definir se você quer seguir em frente, daquela forma ou não, tá? Mas lembrando então que essa condicional se, então, ela funciona muito bem. Então, por exemplo, se eu levar cinco camisas, estou condicionando, se eu levar cinco camisas, então qual desconto você vai me conceder? Porque muitas vezes eu vejo o pessoal usando uma linguagem que não é assertiva. O que que é uma linguagem assertiva? É você saber se expressar da forma correta. Então, por exemplo, o pessoal quer um desconto. Aí vira e fala o seguinte pro vendedor. Olha, se eu levar cinco camisas, você me dá um desconto? Não. Então, falou duas vezes. Você não me dá um desconto? Não. Essa é uma linguagem que não é nada assertiva. Por quê? Você já afirmou não me dar desconto, não. Já pôs na cabeça dele que ele não vai te dar desconto. Então, qual que seria uma linguagem assertiva, mais positiva? Se eu levar cinco camisas, então qual desconto você pode me dar? Entendeu? Então, já é diferente a postura. Porque o que eu observo também, muitas vezes o pessoal entra... Vamos supor, você é um vendedor. Você está lá numa loja. Aí o cliente chega, você vira pra ele e fala, pois não. Não já é uma coisa negativa. Você já está negando ali. Pois não. Não quero te atender. Não quero vender. Já falou não de cara. Então, qual que seria a linguagem assertiva? Bem-vindo, bem-vinda. Como que eu posso te ajudar? Entendeu? Em vez de você falar, pois não, já é negativo. Você não pode me dar um desconto? Não. Não. Não posso, não. Então, você acaba você mesmo se complicando. Então, algumas lojas, realmente eles têm uma política... E não estou a fim de negociar preço. É igual supermercado também. Não adianta você chegar lá no supermercado e falar o seguinte... Olha, se eu levar 5 quilos de banana, qual que é o desconto que você vai me dar? Porque a política do supermercado é aquela. Os preços estão lá e eles não têm margem pra negociar com você que é consumidor. A não ser que você fosse comprar no atacado, de repente você teria uma margem pra negociar. Mas, normalmente, quando você compra no varejo, é aquele preço lá e pronto. A não ser que seja um supermercado, uma venda pequena, que você tem contato direto com o dono, você tem uma margem pra negociar. Mas, normalmente, não. Então, em alguns casos, a gente vai ter margem pra negociar e outros não. Mas, essas técnicas de negociação, elas ajudam a gente a conseguir algum resultado. Porque, a saber, essa questão da linguagem assertiva... O que é linguagem assertiva? Então, você saber se expressar da forma mais positiva, mais correta. Então, por exemplo, em vez de eu falar... É, olha, nós temos um problema pra resolver. Na hora que eu falo problema, a pessoa já fica com aquela carga negativa. Nossa, o que é que vai vir? Agora, se eu mudar pra uma linguagem assertiva, olha, nós temos uma situação aqui pra resolver. Vou te apresentar o que é que tá acontecendo. Aí, já é uma linguagem mais positiva. E até a questão corporal também influencia, né? Que, vamos supor, você quer negociar algo com alguém. Aí, você cruza o braço e fica assim. Essa questão de cruzar o braço já é uma linguagem que não é assertiva, né? Dá uma impressão, assim, que você tá querendo se proteger, você tá querendo fugir de alguma situação, que você não está confortável com aquilo. Então, na hora que você solta o braço aqui, você... A outra parte entende que você tá relaxado, está mais tranquilo, né? Que você está mais assertivo. Porque até a questão de você ficar de frente a frente com o outro negociador já não é muito uma linguagem assertiva. O ideal seria vocês estarem de lado, um pro outro. Que, quando você está de lado, passa uma ideia mais de cooperação. Quando você está de frente, passa uma ideia mais de confronto. E o ser humano, no geral, não gosta, né? De ficar muito olhando pra cara do outro, ficar assim, de frente. Ainda mais se você tem que negociar preço, negociar alguma situação específica, entendeu? Então, busca, se for possível, ficar mais ao lado e menos de frente, tá? Se for possível. E, então, assim, a gente conhecendo as nuances do outro lado, porque o que acontece? O outro lado, você tem que entender também o seguinte. A outra pessoa que está negociando com você, ela é influenciada por vários níveis de... O que a gente pode falar, assim, de questões culturais, sociais, religiosas. Questão... Eu vou dar um exemplo. Vamos supor, uma pessoa, ela tem uma família, a família dela tem muito problema financeiro. Ela sempre vivenciou muitos problemas financeiros. Ela vai negociar com você de uma forma diferente do que uma pessoa que conviveu numa família que nunca teve problema financeiro. Porque a pessoa, a família sempre foi muito rica, muito próspera. Então, aquela pessoa que vivenciou uma experiência de vida familiar X, ela tende a trazer isso pra uma vida diária dela, pra uma mesa de negociação, pro dia a dia dela. Então, vamos supor, a sua questão é também religiosa. Se você segue uma religião X e essa religião tem valores, se você absorveu muito esses valores religiosos, a tendência é que você leve isso também em ordem pro seu dia a dia, pra questão sua, pessoal, profissional. A questão também do país que você vive. Existe aquela questão cultural do país e dentro do país você tem a questão do estado que você vive, da cidade, do bairro que você vive. Isso também influencia o seu dia a dia. Então, você tem que levar em consideração esse detalhe também. Os colégios que você estudou, as pessoas que você conviveu durante a sua vida, isso também traz pra você, pro seu dia a dia, pro seu pessoal profissional. Então, você tem que fazer uma análise disso também, né? Porque se você não entender que você é uma questão que... Você tem uma questão pessoal, né? Da sua questão particular e também de questões que você foi influenciado a vida inteira por outros. Questão política também a influenciar, né? A questão jurídica também do país que você tá lidando, influencia também no processo de negociação. Porque você também não pode definir, por exemplo, um contrato de compra e venda fora da legislação do que é aceitável, né? Pra aquele país. Então, vamos supor, se você vai negociar a nível internacional também, você vai pegar lá, por exemplo, um chinês. O chinês negocia, diferente do alemão, do americano, do argentino, né? A questão cultural internacional também pesa muito. As religiões, né? A nível internacional também pesam muito. É diferente você negociar com alguém que é de um país árabe, de um país, por exemplo, lá da Índia, da China, dos Estados Unidos. Isso vai influenciar. Às vezes, uma questão também é de você... Vamos supor, você vai numa reunião pessoal com uma pessoa de determinada cultura de outro país. De repente, você cruza a perna, mostra a sola do pé, a reunião já acabou ali. Porque pra aquela cultura, às vezes, mostrar a sola do pé pode ser uma ofensa. Mas pra outras, não. Igual a questão do Brasil, você cruza a perna, tá de boa. Mas pra outro país de determinada cultura, pode ser que isso seja uma ofensa. Então, se você vai viajar pra outro país, negociar em outros países, você vai ter que observar também o quê? Estudar sobre a cultura daquele país, sobre a religião daquele país. Pra você não cometer nenhum agafe. Entendeu? Porque, às vezes, alguma coisa simples pode acabar com a negociação ali naquela hora. Por exemplo, atrasos. Aqui no Brasil é normal, né? Você atrasar, você marca uma reunião, aí você chega lá meia hora depois, uma hora depois, normalmente tá de boa. Agora, em outras culturas, pode ser que, se você chegou atrasado, eles nem te atendem. A reunião acabou ali, eles nem querem mais saber de você. Porque aquilo ali é considerado uma falta de respeito. Então, cada caso é um caso. Então, a gente tem que avaliar por vários ângulos possíveis. Entendeu? As possibilidades aí, pra poder entender o que é que a gente tá fazendo, o que é que tá acontecendo. Então, a minha sugestão é essa, tá? Então, se você tá querendo negociar, você tem que entender que aquela pessoa que tá negociando com você, ele tem várias influências de vários níveis ali na vida dele. Então, pode ser uma pessoa confiante, pode ser uma pessoa que não tenha confiança em nenhuma. Pode ser uma pessoa que seja intransigente, pode ser uma pessoa mais flexível. que ela queira abrir mão de algumas coisas. Porque é difícil você fazer uma negociação que ninguém abre mão de nada. Fica só barganhando, barganhando, barganhando. Já vi situações aí que você abre mão de uma situação, cede, aí aquela outra parte quer mais e mais e mais e parece que ela quer te exaurir ao máximo e obter tudo e não quer ceder em nada. Aí, nesse caso aí, você acaba tendo que ter um plano B. Qual que é o plano B? buscar outro fornecedor, buscar outra possibilidade, não ficar preso só àquilo. Então, você também tem que conhecer qual é o seu plano B. Se aquela negociação, se aquela situação não se concretizar, não der certo, qual é o plano B? E o negócio, né, só se concretiza quando você realmente formaliza aquilo. Porque não adianta também ficar só nas palavras. Ah, ok, vou fazer o negócio com você. Tá bom. Mas vai fazer mesmo? Porque muitas vezes a pessoa fala que vai e não vai. Então, você tem que formalizar aquela possibilidade, né? E como que você vai formalizar, em alguns casos, um contrato de compra e venda? Esse contrato tem que estar assinado, né? Tem que estar, muitas vezes, até com firma reconhecida em cartório. Ou você vai formalizar aquela negociação através, né, de fato, né, comprando e recebendo, por exemplo, o produto, recebendo a nota fiscal. Porque enquanto fica só nas palavras, ah, tá, beleza, não quer dizer nada. Tem vários casos aí que o pessoal negociou, negociou, falou que as partes, né, combinaram algo e chegou depois e não fizeram. Voltaram atrás. Então, uma coisa é você falar assim, ah, tá bom, vou comprar, vou comprar seu carro. Mas outra coisa é você comprar o carro mesmo, entendeu? Uma coisa é você falar, vou fechar o contrato com você. Outra coisa é você assinar o contrato. Então, você tem que avaliar vários ângulos também do negócio, para que o negócio realmente funcione e dê certo. Então, essa questão de negociação é uma coisa muito mais ampla do que a gente imagina. E a gente está tão, às vezes, focado, né, como negociador, a falar de linguagem que não é assertiva. A gente acaba, às vezes, tendo, né, a gente não sabe trabalhar a nossa questão pessoal, as nossas emoções, a nossa questão cultural, não consegue entender o lado do outro, né, não consegue avaliar o que está passando lá no lado do outro, para poder realmente estabelecer, né, algo que seja comum. Então, porque para um negócio realmente dar certo, o ideal é que ele beneficie ambas as partes. Porque se só está beneficiando uma parte específica, significa que só aquela parte lá conseguiu. O Zufrui obteu os benefícios que ela queria. Porque a gente tem vários tipos de negociações. A gente tem a negociação do tipo ganha-ganha, que é o ideal, porque as duas partes ganharam. A gente tem a situação ganha-perte, uma parte ganhou, outra perdeu. E tem a situação perde-perte, as duas partes perderam. Então, a gente tem que buscar acordos, situações que sejam benéficas para ambos os lados, né. Então, a gente tem que buscar negociações, buscar situações que sejam benéficas para ambas as partes. E seja, de preferência, uma situação ganha-ganha. Agora, se você observa que a outra parte só quer ganhar, só quer ganhar, então, por mais que você use as técnicas de negociação, pode ser que você não consiga seguir em frente com aquilo. Porque, às vezes, a personalidade da pessoa está tão travada, está tão voltada para si própria, não consegue se colocar no lugar do outro, não consegue permitir que o outro ganhe também, né, tem algum tipo de vantagem, que aí fica difícil. Então, o melhor que você seja negociador, não quer dizer que você vai conseguir negociar acordos que sejam benéficos, mas essas técnicas de negociação vão te ajudar bastante. Você vai conseguir, de fato, ter mais chances também. E tem que verificar também com quem você está negociando. Porque uma coisa, por exemplo, você entra numa loja, uma coisa é você negociar com o dono da loja, o dono da loja é que ele quer fazer negócio, outra coisa é você negociar com o funcionário. O funcionário, muitas vezes, está nem aí, o cara ganha o salário fixo dele todo mês ali, às vezes não está nem um pouco preocupado, às vezes ganha comissão, às vezes não ganha, às vezes o cara está de mau humor, está querendo já arrumar o outro emprego, entendeu? Você tem que avaliar várias situações também. Se você puder negociar com quem decide, de fato, é melhor. Agora, às vezes, você vai negociar com quem não decide, aí fica mais complicado, entendeu? Então, tem que avaliar vários ângulos também aí da negociação. E é importante você também conhecer as suas possibilidades e tentar conhecer as possibilidades do outro, para você ter como avaliar o contexto como um todo. E também ter sempre um plano B na manga também. Aqui, por exemplo, igual naquele caso da loja lá. Se eu comprar cinco camisas, então qual desconto você me dá? Ah, não dou desconto nenhum. Ok, então, se a camisa não é algo assim tão importante para você, às vezes o preço é algo mais importante, você consegue comprar uma camisa parecida em outro lugar e negociar e conseguir um desconto, busca, não é uma coisa urgente, vai em outro lugar, entendeu? Você pode estar fazendo isso também. Então, em alguns casos a gente vai conseguir ter sucesso, em outros casos não, mas o importante é a gente fazer a nossa parte. A gente tentar buscar usar as técnicas de negociação da melhor forma possível, de uma forma que a gente consiga integrar, uma abordagem que eu chamo mais de integrativa, de integrar, buscar unir as partes, não separar. Quando você foca só em você, só você tem que ganhar, só você que está certo, aí fica difícil. Aí realmente é muito complicado a gente tentar desenvolver alguma coisa. Então, quando você parte também para a área internacional, você tem que avaliar o seguinte, você está negociando com a pessoa pela internet, pelo computador, é uma abordagem. Você está negociando, conversando por uma câmera de vídeo, você está indo lá pessoalmente, a situação é outra. Então, aí você tem que conhecer mais a questão cultural do país. Se você vai lá pessoalmente, você tem que conhecer mais a questão cultural daquele país. Então, vamos supor, você vai para a China, ok. Então, você tem que conhecer mais sobre a cultura chinesa? Você tem que conhecer um pouco do idioma chinês para tentar aproximar um pouco as partes também? Será que a outra parte que está negociando com você, ela sabe falar inglês? Você sabe conversar em inglês? Ou vai precisar de um intérprete? Tem que avaliar isso. Lá, por exemplo, eles gostam muito de negociar em restaurantes, comendo também, isso é bem visto. Aqui no Brasil já não é tanto assim, você levar uma pessoa para um restaurante para fazer negociação, para conversar. E lá eles não são muito apegados a contratos, então o que é conversado pode ser alterado. Então, assim, você tem que conhecer. Principalmente se você vai lá pessoalmente. Então, conheça a cultura daquele país, aprenda mais sobre ela antes de ir lá. Porque depois que você vai lá e tentar achar que eles vão, só porque você é brasileiro, né, ou de outro país, vocês vão abrir mão, porque às vezes não vai. Entendeu? Às vezes algo que você possa fazer lá vai atrapalhar o processo. Às vezes, se for uma negociação muito importante, às vezes é um fornecedor, um cliente muito importante, pode atrapalhar. Se você não tem conhecimento e perfil também para ser negociador. Nem todo mundo tem perfil para negociar, né? Tem gente que não tem perfil para isso. Porque a pessoa, às vezes, ela é muito tímida, ela é muito insegura, muito medrosa, né? Normalmente ela não tem perfil. Ela captula muito, aceita tudo que o outro fala. Ela não sabe, né, colocar a situação como deve ser. Então, tem que avaliar. Tem gente que tem perfil para negociar e outros não. E avaliar o contexto como um todo, né? Conhecer técnicas de negociação, fazer curso também, se preparar, isso é importante. Então, é isso. Espero que tenha clareado um pouco mais sobre essa questão da negociação, né? É igual loja também, né? Se você fez uma pesquisa antes e já sabe os preços daquele produto e apresenta lá para eles, pode ser que eles cubram, né? Porque para você negociar também, você tem que apresentar critérios legítimos e objetivos. Não adianta também blefar, né? Porque não é jogo de truco, né? Ah, não, eu tenho um preço melhor. É tipo assim, dar exemplo de negociação. Você quer melhorar um... Você quer negociar o seu salário com o seu chefe. Aí, você vai lá no seu chefe e fala o seguinte, olha, eu estou querendo um aumento de salário, porque eu já consegui aí uma nova oportunidade de emprego e eles já me ofereceram um salário muito melhor do que eu estou ganhando aqui hoje. E se você não conseguir chegar no patamar lá que eles me ofereceram, eu vou mudar de emprego. Aí, vamos supor que o seu chefe vira para você e fala o seguinte, olha, então tá bom, eu não consigo te pagar mais, pode resolver sua vida, pode ir para outro emprego aí, porque eu já vou procurar uma outra pessoa para ficar no seu lugar. Aí, vamos supor que você belefou, você não tinha, de fato, aquela oportunidade de emprego. O que vai acontecer? Você vai perder o seu emprego e vai ficar sem nenhum, porque você belefou. Então, o que seria para você ter um critério legítimo, objetivo? Você pode, por exemplo, mostrar para o seu chefe o seguinte, olha, eu fiz um levantamento da média salarial com base nesse cargo que eu tenho, queria negociar e já tem um certo tempo que eu não tenho reajuste e eu consegui, por exemplo, através do meu trabalho, eu consegui fechar alguns contratos, eu consegui aumentar a margem de lucro da empresa, eu consegui reduzir os custos da empresa nesse sentido, consegui ajudar a empresa a reduzir o custo em X, eu consegui aumentar a margem de lucro em Y. Então, assim, o que você está fazendo aqui? Você está demonstrando, através de critérios legítimos, objetivos, que você tem direito a algo. Agora, pode ser que você consiga, pode ser que não, mas é mais fácil você demonstrar. E pode ser que a empresa tenha condições de aumentar o seu salário ou não, de repente a empresa também está passando por um momento que não tem condição de aumentar o salário de ninguém, entendeu? Mas, pelo menos, você demonstrou através de critérios legítimos, objetivos e não ficou blefando, inventando história que não existe. Então, se você demonstrou e viu que não tem mais opção, qual seria o seu plano B? Tentar buscar outras oportunidades de emprego. Então, assim, você tem que avaliar o contexto como um todo, porque às vezes você se coloca numa situação que depois você não vai conseguir sair dela, porque você blefou e o blefe não deu certo. Porque, igual eu falei, negociação não é jogo de truco, né? Você tem que avaliar todas as possibilidades também. Mas é isso, é conhecer o seu perfil, entender quem você é numa mesa de negociação, num momento de negociação, entender a se colocar no lugar do outro, evitar o lado passional, né? Porque muitas vezes a gente é muito passional, principalmente a gente aqui no Brasil, os latinos, né? Qualquer coisinha a gente se sente incomodado, ofendido, chateado. Então, a gente tem que saber separar as pessoas dos problemas, não ir muito para aquele lado passional do ser, né? Saber se colocar no lugar do outro também, desapegar um pouco também dos resultados e definir as metas, mas não ficar apegado, assim, emocionalmente aos resultados. A gente saber até onde a gente pode ir, né? E tentar avaliar onde o outro pode ir também. E ter paciência, às vezes aquela questão não vai se resolver naquele momento, mas pode se resolver num momento futuro aí mais próximo. Mas é isso. Então, assim, são algumas dicas, tá? Algumas informações que eu estou passando. Se você depois tiver interesse de aprofundar mais nesse assunto, nós temos um curso, a distância com início imediato, curso de técnicas de negociação, que aí você pode estar aprendendo mais sobre esse assunto. Então, é isso aí, pessoal. Se inscreva, ative as notificações aí, vai acompanhando os próximos vídeos. Até mais, tchau, tchau.